Vou ler capítulo 36 em Alma. É um capítulo sobre o arrependimento e como Alma explica para o seu filho como ela arrependeu quando ela era jovem. E eu acho que este capítulo para mim é muito importante porque arrependimento é uma coisa boa e não para as pessoas malas, para todas as pessoas. Então, espero que vocês possam aprender uma coisa nova. E o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele certamente os livrou de suas aflições. E agora, ó Elamá, meu filho, eis que estás na juventude. Peço-te, portanto, que ouças as minhas palavras e aprendas de mim, porque sei que aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações e em suas dificuldades e em suas aflições e serão elevados no último dia. E eu não quero que penses que sei por mim mesmo, não pelo que é física, mas pelo espiritual. Não pela mente carnal, mas por Deus. Ora, eis que te digo, se eu não houvesse nascido de Deus, não saberia estas coisas. Deus, porém, pela boca de seu santo anjo fez-me conhecer estas coisas, não por mérito algum meu. Porque andei com os filhos de Moisés, procurando destruir a igreja de Deus. Mas eis que Deus enviou seu santo anjo para deter-nos no caminho. E eis que nós falou, como se fosse a voz do trovão, e toda a terra tremeu debaixo de nossos pés, e caímos todos por terra, porque o temor de Deus se apoderou-nos. Mas eis que a voz me disse, levante-te, e levantei-me, e pus-me de pé, e vi o anjo. E ele disse-me, a menos que queiras destruir-te, não mais procures destruir a igreja de Deus. E aconteceu que caí por terra, e pelo espaço de três dias e três noites, não pude abrir a boca, nem fazer uso das pernas e dos braços. E o anjo falou-me mais coisas, que foram ouvidas por meus irmãos, mas eu não as ouvi. Porque quando ouvi as palavras, a menos que queiras destruir-te, não mais procures destruir a igreja de Deus. Fui tomado de grande medo e espanto, temendo ser destruído, e caí por terra, nada mais ouvindo. Mas fui torturado com eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelas quais me vi atormentado com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra o meu Deus e que não guardara seus santos monumentos. Sim, e que havia assassinado muitos de seus filhos, ou melhor, que os levara à destruição. Sim, resumindo, tão grandes haviam sido minhas iniquidades que a simples ideia de entrar na presença de meu Deus atormentava-me a alma com inexprimível horror. Oh, pensei eu, se pudesse ser banido e aniquilado em corpo e alma para não ser levado à presença de meu Deus a fim de ser julgado pelas minhas obras, e durante três dias e três noites fui atormentado pelas dores de uma alma condenada. E aconteceu que enquanto eu estava sendo assim atormentado e enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido, meu Pai, profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Ora, tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração, Oh Jesus, Tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel de amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. E então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores, sim, já não fui atormentada pela lembrança de meus pecados. E oh, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Sim, digo-te, meu Filho, que não pude haver tal intenso e cruciante como foram minhas dores. Sim, meu Filho, digo-te também que, por outro lado, não pude haver tal belo e doce como o foi minha alegria. Sim, parecia-me ver assim, como nosso Pai Leite viu Deus sentado em seu trono, rodeado por inúmeras multidões de anjos na atitude de cantar e louvar a Deus, e minha alma sentiu o desejo de lá estar. Mas eis que meus membros recobraram as forças e levantei-me e declarei ao povo que eu havia nascido de Deus. Sim, desde aquela ocasião até agora tenho trabalhado sem cessar para conseguir trazer almas ao arrependimento, para fazer com que elas experimentem a intensa alegria que eu experimentei, para que também nasçam de Deus e encham-se do Espírito Santo. Sim, e agora eis que, meu Filho, o Senhor me concede imensa alegria com o fruto de meus labores. Pois, por causa da palavra que me transmitiu, eis que muitos nasceram de Deus e experimentaram como eu experimentei, e viram olho a olho, como eu vi, portanto conhecem como eu conheço as coisas sobre as quais falei, e o conhecimento que possuo é de Deus. E fui amparado em provações e dificuldades de toda espécie, sim, em todo tipo de aflições. Sim, Deus livrou-me de prisão e de grilhões e de morte, sim, e ponho minha confiança nele, e ele ainda me libertará. E sei que me levantará no último dia para viver em glória com ele. Sim, e levá-lo-ei para sempre, pois tirou nossos pais do Egito e fez com que os egípcios se afogassem no Mar Vermelho. Levou nossos pais por seu poder para a terra de promissão, sim, e libertou-os da servidão e do cativeiro de tempos em tempos, sim, e também tirou nossos pais da terra, de Jerusalém, e ainda por seu sempre eterno poder livrou-os do cativeiro e da servidão de tempos em tempos até o dia presente. E lembrou-me sempre do seu cativeiro, sim, e tu também deves guardar na lembrança o seu cativeiro, como eu o fiz. Mas eis que isto não é tudo, meu filho, pois deves saber, assim como eu sei, que se guardares os mandamentos de Deus, prosperarás na terra, e também deves saber que, se não guardares os mandamentos de Deus, serás afastado de sua presença. Ora, isto é segundo a sua palavra. Obrigado. Obrigado.